O Costa do Sol recebeu o ferroviário de Lixinga vindo de duas vitórias consecutivas, resultados positivos que pretendia manter perante o terceiro classificado da tabela classificativa à entrada dessa jornada. Por isso, os donos da casa entraram com as setas apontadas por ataque, com o Bulo a rematar por cima. Mas foram os visitantes, quem chegou ao golo inaugural no primeiro ataque que construíram com uma excelente desmarcação de avó que apareceu em posição privilegiada, rematando para o fundo das redes de Vitor, era o 0-1 marcado à passagem do minuto 13. Os canarilhos não se deixaram abater pela vantagem madrugadora dos matacas e os potenciais pilos de Horácio Gonçalves criaram situações que poderiam ter resultado em golo, se não fosse o desacerto dos seus atacantes. Só aos 42 minutos é que os anfitriões lograram chegar ao empate, com o Bulo a fazer um centro correspondido por um desvio de cabeça do capitão Isaac, que enganou o guarda-redes Dani, que não conseguiu evitar a igualdade na contenda. Já em cima do minuto 45, o Corsa Sol volta a introduzir a bola no fundo das redes contrárias, mas o árbitro João Paulo anulou o lance, considerando que antes de mexer e tocar na bola para o fundo das redes, houve ação faltosa. Pouco depois, a partida chegava ao intervalo. Na segunda parte, continuaram os anfitriões com uma equipa mais ofensiva. Em 65 minutos, Isaac faz uma excelente assistência para Boiomo, visar a baliza contrária, dando a cambalhota no resultado, colocando o marcador em 2 a 1, para a celebração eufórica das hostes canarinhas. A avalagem ofensiva era a maior para a equipa do Corsa Sol, que reclamou uma grande penalidade não assinalada após a defesa de Ferro Velho de Lissinga desviar a bola tensa com a mão, mas nem o árbitro, muito menos o assistente, assinalaram o penalti, provocando protesto de parte do banco técnico dos canarinhos, que viram um dos seus elementos a ser expulso com a cartolina vermelha. Porém, a tarde era para o sol brilhar e, sobretudo, a veia goleadora de Isaac, que recebeu um bom passe de Boiomo, encontrou com a baliza e rematou para o terceiro golo do Corsa do Corsa Sol, segundo na sua conta pessoal nessa partida, colocando o resultado final em 3 a 1. E no final da partida foi visível a alegria dos adeptos da equipa da casa com esta terceira vitória consecutiva, no Moçambola 2023, passando a somar 13 pontos. Isto é resultado dos comportamentos que nós tivemos vindo a ter, não é mais do que isso, temos tendo bons comportamentos, estamos a jogar bem, acho que tem vindo a ser a senda desde o início da época, os resultados também estão a aparecer naturalmente, estas coisas acontecem, não foi nada forçado, foi com naturalidade, o adversário marcou contra a conta de jogo, fizemos a recuperação do resultado ainda na primeira parte com o impacto e sabíamos que na segunda parte, face ao ritmo que a gente impõe em cada jogo e a intensidade que a gente impõe, os adversários na segunda parte têm alguma dificuldade. Entramos bem, como que seja, mas infelicidades ali, algumas da tensão da defesa, fomos consentidos os golos, mas não baixámos os braços, fomos fazendo o nosso jogo, circular a bola, procurar as costas da defesa, segurar, mas contra a corrente de jogo, fomos o segundo e fomos dormindo ali na área.